Tchaca, tchaca na buchaca com o G Tabaca na galera. Gostinha, o G Tabaca tá aí. Porra essa de G Tabaca, caralho. Tá escrito ali, porra. Brincadeira? Porra, tem o Javi Piroca, não vai ter o G Tabaca. Vai ter o G Tabaca, porra. Vantar de Brincation. Vai. Não é foda, hein. Você acha? Não. Cara. Ai. Ai. Ih, rapaz. Caralho, errou. O nome é Tchaca, tchaca na buchaca, é isso? Foi ótimo. Ah, é trap. Ah, é trap, filha da puta. Vai. Adeus. Obrigado por ter avisado. É, muito obrigado por avisar, inclusive, realmente. Vamos lá, eita. Ah, ah, perdi o checkpoint. Ih, rapaz. Ih, ru! Olha quem passou aí, fodeu. Pô, todo mundo aqui passando já. Tchaca. Vagabundo com os carros bolados aí, porra. Tchaca, tchaca na buchaca. Começou o cho... Eita! Eita! Nossa, que lixo. Me enganaram! Ah, 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 é trap, é trap, é trap. É trap. É trap. Valeu, galera. Tchaca, tchaca, tchaca. Tá subindo essa corrida não. Oi? Essa corrida meio... Super like essa corrida, cara. Eu tô entendendo nada. Você tinha que ter ido com o carro sugerido, T20. Quero ver se vai ter piruleta. Ah, teve isso? Eu só ligo de luck. Não, mentira, mentira. Eu tô inventando. Tinha os Vires e T20. Ah, é? Caralho, por onde que vai? Cara, eu tô entendendo nada aqui, cara. Estão de brincadeira comigo? Caralho, por ali. Nossa. Por aqui, porra. Tem uma piruleta aqui, carulho. Caralho, nem vê essa piruleta aí, cara. Eu também não, porra. Caralho, tem que subir essa criança aí? Agora é que o nego alcança. Eita! Ai, caralho! Já caí. Eita, eita, eita! Foi o desgraçudo que inventou isso aí. T-T-Trap. Oh, não, cara. T-Trap. T-Trap. Maldito. Caralho, passar no fininho, tchaca, tchaca na buchaca, com seu forra de cá. Vai pra minha pessoa. Errou. Ah, pior que assim, tu não pode ir devagar pra alinhar o carro, não. Caralho, ele não tá grudando, não. Ele tá escorrendo. É, tem que ir arrasado. Não pode frear, não. Puta que pariu, hein. Mas é a pessoa que é mais difícil. A maciota. Ah, entendi. Tem vindo a maciota também no Toba. É que tem pneu aqui, pode tudo, porra. Nossa. Porra, não tem. Pneu é muito ruim. Não, quase que eu fui. De giletrap já tava como? Com o culo assado, né? Tava como, desesperado. Ih, caralho. Eu vi o Igor passando e eu caindo. Fiquei, ih, rapaz. Ih, rapaz. É bem isso, né? Perdeu. O Ovo sabe qual eu vi, né? Tio Igor passar disso aqui, eu tô fudido. Ah, cara. Não, tu viu? Tu viu que eu bati no pneu? Eu entendi. Não se foda, né, cara? O Didi não consegue, ninguém consegue. Cara, para com isso, que o Didi é o mais lixo de todos. Ele tem a obrigação de ganhar e não ganha. Então, pra mim, isso é ser lixo. O que eu não ganhei, ô, Igor? Hoje eu já... Eu tenho algumas corridas que eu ganhei de você aqui, hein, Didi Le Trap. Ah, hoje? Ah, Didi, sério? O que é isso? Ah, me ajuda, cara. Tô de cem por cento das vezes, seu cuzão. Porra. Eu bati no além ali, o Gasparzinho, cara. Não tem isso ainda, né? Tem que jogar contra... Porra. Enquanto vocês ficam aí, eu vou aqui caindo, ó. Entendi. Tinha que botar... Maldito, até a gente cair ali em cima e vai correndo mesmo. Exatamente. Ó, só avisando vocês que eu tô ganhando, então, em primeiro. Opa. Ah, perdeu. Cara, é impossível. Alguém conseguiu esse negócio? Não é impossível, não é, Gabriel. Olha, tem uma coisa pra te dizer aqui, Gabriel. Hum. Eu passei. Tu não aguenta. Ah, me engano. Passou mesmo? Zap. Bom, eu acho que ele não farmar, do que obrigação dele. Eu também. E o pior que quando eu falei assim, eu vou te falar um negócio, Gabriel, eu quase errei. É... Ai, caralho. Claro que tirar a onda no bagulho e perder a concentração, você quer se fuder mesmo, né? Alguma dica pros carros pau, tipo eu? Tu acha que o Didi é cagão, cara? Ah, depois, depois, depois do... Joga de fralda, né? Depois daquele fininho lá, fica fácil. Ampourts. Bem fácil. Pô, Didi. Ah, tem mais coisa depois do fininho, entendi. Que ótimo. Tem que ir embrasadão o tempo todo, sem largar o R2. É, tem que... Tem que... É, tem que ir embrasadão, não pode tocar no pneu ali de cima, cuidar. Porra, não pode tocar no pneu? Não. Porra! Então tá, então é bem fácil mesmo. Caralho, ué, uma volta só, Didi? Uhum. Caralho, fez tudo que nem o cu, né? Fechei a cara, porque era pra ser duas voltas. Porra, essa corrida é difícil, aí tava padrão. Foda-se difícil, é a regra. Tinha mais de quatro quilômetros, não tinha. Então, tinha que ter duas voltas. Ele está pedindo. Pô, DJ, tudo é motivo, cara. Tudo é motivo, não, cara. A regra é clara, rapa. A regra é clara. Você tá aqui só porque agora não tem mais jeito, tá ligado? Já era. Ah! Porque pirata, como? Aí. Já dizia nos filmes do Pirata do Caribe, né? Que eles tomam uma raça de extinção, entendeu? Tem poucos por aí. Não, até tem uns lixão aí, mas é bom mesmo? É. Faltando. Não, faz o seguinte, DJ, a roda esquerda tu pode encostar um pouquinho no pneu, só não pode bater, não pode muito. Não pode passar por cima. Porra! O carro dança bilhões. Esse pneu aí que é foto, parece as azeitonas. Acertou. Parece o calmiúdo, essa porra. Puta, cuidado pra não ir reto. Puta que eu fico puto, cara. Uma porra grande pra caralho, difícil pra caralho, e o checkpoint é lá no final. Lá, aí ainda tem trap. Porra! Tem coisa pra fuder mesmo. Não é pra ser feliz isso aqui. Isso aqui... Não, é o... Cara, tchaca-tchaca na butchaca, cara. Nem o real. Alguém, além do Didi, passou pelos pneus? Isso aqui dá, DJ. Tchaca-tchaca na butchaca é um negócio gostoso, um negócio relaxante, entendeu? Entendi. Você faz ali, pra, porra, ficar na moral. Porra, tem um dia, filha da puta, tu vai lá e pei. Tchaca-tchaca. Olha essa porra aqui. Isso aqui é pra você ficar puto. É, devia ser uma corrida pra relaxar, né? Eu não entendi. Exatamente. Quem foi o filha da puta que fez isso aí? Porra. Pior que eu nem sei o nome dele. Acho que é Felipe ou alguma coisa. Opsmith. Ah, esse pneu aí do fundo do caralho, maluco. Fica embrasado aí. Fica pra porra reto. Eu não sei qual que é a onda dos malucos de botar essa porra aqui. É difícil pra caralho. Bota um bagulho que a gente vai se divertir fazendo, cara. Uns pulos, uns saltos. Não, não gravo essas porra. Não, pode até ser um allride maneirão grandão que você fique no allride, tá ligado? Tava maneiro, cara. Até essa parada. É, o foda é que eu vou começar a testar as corridas então, porque senão deu. Não, Diz, por que tu não começa a criar as corridas? Tu faz porra nenhuma da tua vida mesmo? Caralho. Tu é um filho da puta, velho. Agora ele se ligou com eu sou filha da puta. Agora, só. Eu só não tinha falado isso. Tchaca, tchacarabu, tchaca. Ai, caralho. O carro passa em cima dessa porra, desse pneu, e pica pra baixo. Sabe o que é isso, D.J.? Eu vou te falar. Olha só, o Doctor e o Didi, eles têm um complexo, que é o seguinte. O peru deles é pequeno. Aham. Mas não é pequeno, pequeno assim, tipo, 10 centímetros. É pequeno tipo 2, 3, tá ligado? Então, ele precisa, tá ligado, se mostrar em alguma coisa pra compensar o tamanho minúsculo da piroca desse diabo. Porra, só pode ser isso. 5% de explicação, cara. Tanto ele quanto o Doctor. Só esses dois que gostam dessa merda aqui. Porra. Ah, Igor, é só tu que não gosta, Igor. Não, não conheço ninguém. Ninguém tá se divertindo aqui. Ninguém. Ninguém. Ainda perde pra mim, vez e outra. Uma vez esse filho da puta ganha isso. Uma vez é o caralho. Uma vez é o meu piruno tendo a tua bola. na tua boca. Opa. Não entendi nada. Pirou na bola. É, briga de espada. Caraca, cara. Olha o papo. O capaco, pelo amor de Deus. Não, na verdade, aí, na verdade, com o Didi seria peru contra taxinha, né? Quer dizer, espada contra taxinha. Ai, ai. Ai, cara. Eu não sou, você é pirocão não, tá ligado? O Didi que é, porra, deficiente. Vou te mandar, então, a foto. Manda aí. Manda aí, manda aí pra eu ter o prazer de mandar no Twitter. E não do vídeo de mim. Agora vou, hein. Agora vou, hein. Agora vou. Agora vou. Agora vou. Caralho, cara. Inacreditável isso. É, cara. Agora eu fiquei querendo saber se tu foi ou não. Consegui. Conseguiu ou não conseguiu, Gabriel? Tinha de dar o respawn aqui. Voltei aqui de novo. Ah? Ah. Conseguiu dar o respawn, né? Entendeu? O Igor ficou devagar. Deu delay brabo aí. Tá que pariu, cara. Eu tô chegando perto, mas perto não é suficiência. Tem que raspar aquela merda azul lá, Igor? O Igor não tá lá. Tá lá? Não, é engi. Não, não. Ah, não. Lá no final, se tu chegar lá é meio que automático. Vai raspar o automático. Aí chegar lá não é automático. Não, é. Tu desistiu? Igor. Não, tô aqui. Puta que pariu no final de novo. O Didi. Oi. Tu irmã é minha. Caraca, eu cheguei perto dos containers azul. Didi, sabe o que eu tô achando aqui? Eu acho que nada. Eu acho que tu não tá achando nada. Não passou da metade da coisa. Deixa eu te falar o que eu tô achando aqui. De vez em quando, quando eu posto um vídeo lá de GTA, o caralho que tem você, tem uns haters que falam assim, Didi lixo, sai dos pirata. Eu acho que, né? Filha da puta. Didi S2, beleza? Não. Mas tirando a hora que você chama essas corridas aqui. Ah, não. É, vamos ver qual é a próxima. Tá que pariu. Caiu lá embaixo. Caralho. Podia ter sabe o que? Podia ter. Agora, 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 agora. Outra, agora, agora. Caralho, parece a porra da porra. É Xuxa? O quê? Burger. Xuxa? É assim, pra combinar com a tua lourice Tô tendo altonismo? Quem? Não, cara, eu só falo que vem na cabeça mesmo Caralho Cabeça da peró, cara É, aparentemente, né? Tá foda Toma, cara, chega Ah, cara, essa merda, pelo amor de Deus Ah, caralho Calma, cara, que isso Eu cheguei no Vaurid e caí Simplesmente Aqui tem um Vaurid Que ridículo, cara Bom, Didi, como é que tu conseguiu isso, cara? Cara, olha só o Gabriel Eu vou te falar como ele consegue isso Igual o Doctor Eles não fazem mais nada da vida É só você ver o nível dele É assim que ele consegue Quantas horas de GTA você tem? Do que você tem de vida, ele tem de GTA Tipo isso Eu não tinha nem nascido Jogando Didi, quantas horas você tem aí, cara? Eu não sei como olha isso Tem que ir lá no menu, eu acho Deixa eu ver aqui Vamos ver quanto tempo você investiu Diz, tô me arrepentendo de ter visto aquela mensagem Puta que pariu Que mensagem? Geral Nossa, tempo jogado 26 dias Caralho Como é que eu vejo isso? Dá pra ver isso agora? Aqui, calma aí Quero ver também Pera aí Nossa senhora Ah, tu deve ter ficado pra caralho o DJ Tu fica às vezes no online e vai dormir É verdade É verdade Eu tô 45 dias Caralho O DJ é assim, viado O videogame dele trabalha igual o escravo Então desliga E é assim, ele vai dormir E aí é igual a tua história E aí os brinquedos dele ficam jogando É, não Eu fico logado infinito essa porra Você não tem... Você não... Já queimou algum? Não Ele tem alguma mágica, viado Ele sempre fez isso, cara Eu lembro do Play 2 dele Tanque de guerra E outra Ele comprou o Play 3 Me deu o Play 2 E ainda funcionou pra caralho Mó tempão O Play 2 é nervoso, viado Ó, tanque de guerra, moleque Depois que eu fui descobrir Que o número de série dele Pelo número de série dele Ele tinha realmente o apelido De tanque de guerra Entrada da puta Não quebrava, não Tentei a manobra ali Eu vi Se dá certo Bom, moleque Eu comprei o PS4 aqui, né E botei a parada em pé Pra poder Ficar aqui Não ocupar tanto espaço Moleque A parada aqui Depois de umas 6 horas O bagulho parecia um avião, cara Eu achei que o negócio Ia decolar aqui no quarto Costuma ser má ideia, né, cara Por quê? Porque, cara Já viu como é que o disco é lido, cara E já pensou em gravitar Mas não uso o disco É, gravidade É, mas gravidade também é um negócio que existe, né Não é brincadeira Sim, mas no meu PS3 Eu sempre usei em pé Tá errado do mesmo jeito Não, não, pô Ele pode ser usado em pé Então diminui Diminui a porra da expectativa do bagulho A própria Sony fala isso Pois é, depois eu fui pesquisar Arrasinho Na verdade, quando eu gravei o vídeo Geral comentou assim Bota ele deitado Bota ele deitado Ó, parei aqui no rolê Fiz o rolêzinho aqui e tal Tô tranquilo aqui Tô escondido Eu que tem mesmo Não tenho vergonha de falar Foda-se Ah, vou tentar mais uma vez aqui Mais uma vez que eu consiga ir razoavelmente E valeu também Porque chega, né É Ah, tomar no cu Contou aqui, né Chegou-se meio frio Eu falei um que não A próxima que eu for razoavelmente ali Pelo menos consegui dar uma engatada Uma tchaca-tchaca É, uma putchaca Ó, não tá pra gracinha com você não, G Não tá Não é hora de gracinha É hora de você ser de mim Entendeu Se botar corrida Que a gente não fique aqui A vida inteira Fazer essa porcaria Pode botar uma espiroca Mas desde que seja fazível Porra Caralho A gente tá inventando cada palavra Todo dia É, viado O bagulho é doido Ah, foda-se Chega assim Caralho Acabou também Toma no cu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto